Além da Covid-19 e da dengue, uma outra doença tem chamado a atenção pelo aumento do número de casos, é o sarampo. Este mês foi registrado um caso por dia da doença no Paraná. Desde o dia 2 de abril, são 15 casos registrados. Além destes, outros 43 que estavam em investigação há mais tempo foram confirmados nas últimas semanas. O Paraná tem no total 1.002 casos acumulados de sarampo desde agosto do ano passado, quando começou o monitoramento. A maior parte das pessoas contaminadas tem entre 20 e 29 anos. A doença foi confirmada em 46 cidades. Mas o maior número de casos está em Curitiba e região metropolitana. Além dos casos confirmados, há 1.881 em análise nos laboratórios. A vacinação contra o sarampo continua disponível nas unidades básicas de saúde. A vacinação contra o sarampo continua disponível nas unidades básicas de saúde. Tchau.